e eu ensinei para vocês uma forma de fazer velocity agora eu vou estar ensinando outra forma vamos dizer assim um pouco mais fácil talvez caso você não tenha entendido o primeiro vídeo então já deixa o seu like e já se inscreve no canal e bora para o vídeo o aplicativo que a gente vai utilizar o Capcute eu vou entrar aqui no meu projeto ok um vídeo meu aqui o mesmo vídeo que eu mostrei no primeiro vídeo ok eu clico nele vou em velocidade vou em curvo personalizado e faço a edição por aqui só que tem uma outra forma que você pode estar fazendo caso você não consigo fazer daquela forma que é o que vamos supor aqui que eu quero o slow vamos supor um velocity tem que ter o o jogo ali na nova parte e aumentar a velocidade em outra parte só que você pode só dar uma diminuída e deixar o vídeo no tempo normal vamos dizer assim não precisa aumentar muito a velocidade entendeu então vamos supor eu quero o jogo nessa parte aqui do vídeo eu vou cortar ok eu vou até mostrar aqui de novo que é que eu quero daqui até aqui então eu vou pegar e clicar no vídeo aqui vou clicar em dividir vou chegar aqui para o canto eu quero até clicar aqui vou clicar no vídeo de novo vou clicar em dividir aí nessa partezinha que ficou aqui no meio e vou clicar em cima clicar em velocidade clicar em normal e essa bolinha aqui eu vou empurrar ela para a esquerda ok que vai diminuir a velocidade se eu aumentar para cá para a direita vai aumentar a velocidade ok vai ficar mais rápido se eu ir para a esquerda vai diminuir a velocidade ok então aí você pode colocar num tempo legal que eu recomendaria não ser tão baixo ok deixa aqui em 0.6 e lembrando você não pode esquecer disso aqui clicar em suavizar e clicar em melhor qualidade ok mas primeiro você tem que ver se ficou legal o jeito que você fez ok até que ficou maneiro eu vou clicar em suavizar melhor qualidade vou clicar aqui no certo e vou esperar um pouquinho é bem rápido e pronto já tá feito aí isso vai ajudar a melhorar muita qualidade se você não deixasse ali com essa melhor qualidade com essa função se você deixasse ela no normal eu só avisado ali ia ficar uma bosta é exatamente isso então você pode fazer isso no vídeo ou colocando em slow ou colocando a velocidade maior ok tipo assim eu posso cortar aqui também fazer a mesma coisa que eu fiz ali só que aumentando a velocidade ó vou aumentar aqui a velocidade aí e aí quando você aumenta a velocidade não tem como você suavizar ok só no slow porque quando vai rápido não precisa melhorar a qualidade e aí fica um pouco mais rápido coloquei um só um pouquinho mesmo mas eu gosto mais de só colocar isso não gosto de ficar mexendo muito nisso de aumentar muita velocidade mas também tudo depende da música por isso recomendo de vocês estarem vendo o primeiro vídeo que lá além de eu ensinar o velocity eu ensino a como colocar outros efeitos ali no seu velocity então assistir lá o primeiro vídeo caso você não tenha assistido porque o vídeo aqui acabou então obrigado por ter assistido até aqui comenta aí o que você achou se você entendeu se você não entendeu muito obrigado pessoal até o próximo vídeo